Vamos receber com alegria todo o nosso departamento infantil, por favor, venham. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida das nossas crianças? Isso, vamos receber. Pode aplaudir mais bonito, até sua mão ficar vermelha. É o seu filho, a sua filha, vai ser bênção. Vamos ouvir as nossas crianças louvando ao Senhor. Nós estamos recebendo muitas crianças aqui, por causa das crianças. Tem pais que estão vindo para a igreja, tem gente que está encontrando Jesus e essa criançada é uma bênção. Vamos então ouvir o nosso departamento infantil louvando ao Senhor com duas músicas. Meu Deus é o Deus grandão Estou bem em Suas mãos Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Estou bem em Suas mãos Mais alto que um arranha-céus Profundo como um somalho O maior que o universo E mais que tudo o que eu sonhei Me ama e me conheci Desde sempre foi assim É bom saber Que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Estou bem em Suas mãos Meu Deus é o Deus grandão 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 Estou bem em Suas mãos Mais alto que um arranha-céus Profundo como um somalho Maior que um arranha-céus Maior que o universo Maior que o universo E mais que tudo o que eu sonhei Me ama e me conheci Desde sempre foi assim É bom saber Que Ele tem um plano para mim Meu Deus é o Deus grandão 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 Meu Deus é um 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 Deus grandão Meu 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 Deus grandão